Bora falar de futebol? Campeonato Brasileiro e decisão da Copa Libertadores são assuntos de hoje para o comentarista Evandro Gomes. Está difícil até fazer uma matemática para o Vila Nova não ganhar a sua terceira taça nacional no Campeonato Brasileiro da Série C. Com a goleada que fez aqui em Goiânia diante do Remo do Pará por 5 a 1, o Vila pode perder por uma diferença de 3 gols. Se perder por 4 gols de diferença, ainda assim terá oportunidade nos pênaltis. Agora, se perder com uma diferença de 5, perde o título e é pouco provável que isso aconteça. Outra decisão para o time do Vila Nova será em Fortaleza contra a equipe do Ceará. Isso, Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Também o Vila com vantagem. Ganhou o jogo aqui 2 a 0, pode perder lá por 1 a 0 que ainda assim ganhará um título inédito. Nós vamos ter no Campeonato Brasileiro da Série A o Atlético recebendo o São Paulo aqui às 4 horas da tarde. Um São Paulo que tem grandes jogadores, que está brigando lá em cima pelo título nacional, mas que oscila muito de jogo para jogo. E um Atlético que está firme, mantém um futebol regular e vai se salvando da queda para a segunda divisão. Praticamente garantido na Série A do ano que vem, o Atlético terá tranquilidade para brigar por uma vaga na Copa Sul-Americana. O Goiás no Rio contra o Fluminense. O Fluminense está lá em cima, embora no meu ponto de vista não tenha um time para estar onde está no momento. Mas futebol é assim, time jovem, alguns jogadores experientes, Fred, Nenê, Paulo Henrique, Ganso, mas outra molecada que corre barbaridade. Se o Goiás conseguir jogar o que jogou o segundo tempo contra o Santos, tem chances. Do contrário, o Fluminense pode ser considerado favorito. E o Goiás precisa ganhar. Está com a corda aqui, ó. Se perder o jogo, perde talvez a esperança de continuar na Série A. E faltam pouco mais de quatro horas para o grande evento esportivo deste país, que é a decisão da Copa Libertadores da América, a competição mais importante em nível de América do Sul. O Santos buscando um tetracampeonato. O Palmeiras buscando um bi. O time do Santos com o Cuca, que já foi campeão da Libertadores. O Palmeiras com o Abel, que é um português que chegou aí e faz um bom trabalho na equipe palmeirense. O jogo será no Maracanã. Eu estou aqui numa angústia incrível para saber se o Santos tem ou não condições de ganhar tetracampeonato. E vou torcer por isso. Já estou devidamente preparado aqui com a camisa 4 do Peixe. Tomara, se o Palmeiras permitir que eu tenha uma noite muito feliz e cheia de comemorações. Até mais tarde.